Salve rapaziada do Integral TV, estamos aqui na Gold's Gym hoje de Vênice Finalmente hoje eu vou conseguir mostrar um treino pra vocês Aqui na Gold's é um pouco complicado de filmar, os caras não deixam a gente filmar Mas a gente vai tentar filmar hoje com o celular E mostrar um pouco da academia pra vocês, tentar mostrar um pouco da energia Que tem essa academia, a aparelhagem que tem aqui, enfim, toda a estrutura aqui Todos os bodybuilders do mundo sonham em treinar aqui Porque já passou por aqui vários dos melhores bodybuilders Então realmente essa academia tem uma energia diferenciada A gente vai tentar mostrar isso pra vocês hoje aqui Vamos falar depois também um pouco mais sobre a dieta que o Cris vem fazendo nesses últimos dias Vamos ver se eu consigo fazer uma avaliação de shape lá na sala de pose Hoje eu vou fazer um treino de pernas aqui com o Regan Grimes Eu acho que a maioria de vocês já conhece, é um atleta canadense Ele tem a minha idade, ano passado ele competiu na categoria Classic Mas esse ano já pra categoria Open E provavelmente esse ano a gente vai estar competindo junto Mas a gente tem uma amizade e vamos treinar pernas hoje aí, junto E vamos mostrar pra vocês um pouco de tudo isso, do treino, da academia, enfim Vamos lá galera, tô muito feliz de estar aqui Fazer essa preparação na Academia Gold's É realmente uma oportunidade incrível que a Integral Médica deu pra mim Então vamos aproveitar o máximo dessa oportunidade Fazer valer a pena cada segundo que tá aqui E tentar registrar o máximo possível pra vocês Vamos lá Galera, ano de treino, vamos tomar o Évora Pra quem não experimentou ainda, esse aqui é o sabor novo, um sabor de novo De algodão doce aqui ó, tá tocando Meu, experimenta esse sabor, tenho certeza que vocês vão amá-lo Porque é o melhor sabor que eu já tenei de pré-treino até hoje É isso aí galera, vamos treinar a perna, vamos mostrar um pouco como vocês treinam aqui hoje É isso aí, vamos lá Isso é dark, Liz? Yeah Eu vou tomar três, quero ver Não, sou dark, não sou crazy Bora Oh, deixa minha água aí Vamos lá O que é isso? Pô galera, a gente vai começar pelo posterior, aqui nessa máquina, essa mesa flexora, bem louca, muito eficiente. Mua! 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 Vai, vai, vai... Vamos lá! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1! 1, 2, 1, 2, 1! Ah! Paraná! Minha turná! making! Não, não, não. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2. 1 2 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 2 1 3 2 1 Siga, 1, 2, 3, 1, go, go, go. Se inscreva no canal. 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 E aí